Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Sidney Silva e nós vamos dar continuidade ao nosso vídeo aqui, para você que ainda não assistiu a live que nós tivemos, onde iniciamos a construção desse layout, aqui no modelo BXD e agora a gente vai dar continuidade e vamos finalizar o que nós propomos aqui no nosso Airframe, construímos aqui um Airframe, um rascunho do nosso layout e agora a gente está dando maior fidelidade a ele, o layout aqui e depois nós vamos dar continuidade, que nós já iniciamos lá também o editor do Shira, o editor do construtor de site que nós estamos usando para construir esse site aqui e se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, assista lá e depois continue nessa série que a gente vai fazer, aos pouquinhos a gente vai fazendo os vídeos aí para dar continuidade a esse nosso projeto, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e deixe o seu like aí, compartilhe, tá bom? A gente agradece. Bom pessoal, então a gente já o ensinamos aqui, esse primeiro banner, então a gente vai continuar aqui, temos aqui esse segundo painel aqui, o segundo banner aqui, a gente vai fazer aqui e vocês vão ver como que é muito fácil usarmos esse programa do Adobe XD que está sendo agora o queridinho dos designers, né? Estamos juntos, né? Estamos migrando do Photoshop, do Illustrator, está vindo aqui para o Adobe XD que foi realmente feito, com o objetivo de fazer com que os nossos layouts tenham maior fluidez, vão programar bastante leve em comparação com o Photoshop e ele agiliza bastante o nosso trabalho aqui, tá bom? Vocês já devem ter percebido isso, mas vamos lá, olha só, nós temos aqui ó, primeiro temos um fundo também de imagem, uma imagem de fundo, vamos ter aqui um subtítulo, né? E aqui nós vamos ter três campos, três blocos aqui, três ícones, né? uma descrição aqui, qualquer, a gente só vai colocar, alguns aqui a gente só vai colocar como marcação de texto, né? Beleza? Temos uma imagem que vai aqui ó, esse triângulo aqui, né? E o fundo, mas vamos lá, como é que a gente faz isso, né? A gente já tinha colocado aqui no nosso artboard, né? Nossa plancheta, a gente tinha aumentado o tamanho dele, né? Você vem aqui e faz isso, né? Você aumenta o tamanho aqui, puxa, né? A área que a gente precisa e agora precisamos colocar mais um retângulo aqui dentro, tá? Então, vamos lá, ó, esse aqui, deixa eu ver, esse, esse elemento aqui que é o de botão, deixa eu já dar um olho aqui, ok, esse botão está grupado, né? Então, é importante a gente estar sempre renomeando aqui, deixando as camadas com nome, identificando direitinho, tá? Para a gente não se perder depois na hora de exportar, fica mais fácil, né? Para a gente ficar os elementos, para a gente fazer a exportação daquilo que é necessário, né? Mas vamos lá, então nós temos aqui, esse aqui é o banner, né? Agora, nós vamos colocar aqui mais um retângulo, tá? Vou clicar aqui dentro, clico aqui na minha ferramenta de retângulo, tá? E aqui, ó, coloco mais esse retângulo aqui, aí eu verifico aqui a largura está certinha, ó, 1920x1038, acho que é outra coisa, vamos deixar aqui um pouco menos, tá? Vamos ver se esse espaço vai dar. Então, está aqui o nosso retângulo. Uma coisa que eu preciso mostrar para vocês é o seguinte, né? Clicando aqui na plancheta, olha só, eu tenho que colocar aqui, ó, do lado direito, nesse campo aqui, rolagem, aqui está sem nenhum, eu tenho que colocar assim, é, ele está, realmente quando o programa vem, parece que ele vem vertical, tá? Ele vem vertical, mas alguns talvez não, né? Mas aí, o que a gente tem que fazer, nós temos que colocar vertical, por que vertical? Porque depois que eu for fazer uma reprodução aqui, de como está ficando o layout no navegador, né? Ele mostra, faz uma simulação, né? Afinal, a gente vai também ver, né, a questão de protótipo, né? Que aqui é possível a gente fazer uma prototipagem, né? Fazer uma simulação do nosso site. E aqui tem uma simulação de navegador, né? Já cheguei a mostrar para vocês, mas eu acho que não mostrei como é que faz isso aqui, né? Você tem que ativar, né? Deixar em vertical, tá bom? Em vertical. Porque... Deixa eu só ver como é que faz. Puxei aqui, né? Pode ver que ele até já abriu aqui, ó. Então, ele até parece esse sinal aqui, ó. Tá vendo? Eu posso até deixar ele aqui, ó. Tá? E olha só o que vai acontecer, né? Vamos reproduzir aqui, ó. Tá vendo? Então, ele já faz a simulação de rolagem, né? Rolagem da página. Tá? Então, eu acho que tá aparecendo aqui a imagem totalmente estática, né? Não temos nenhuma interação aqui, nenhuma clicagem, né? Isso pode ser feito. Mas aqui já é uma simulação, né? E a gente vai ver que depois aqui você pode gerar o link e depois enviar até para o cliente, para o cliente ver, né? Ver como é que está ficando, né? Olha como é que vai ficar o nosso layout. Tá? A gente vai ver isso aí. Mas beleza, vamos lá. Continuando aqui, ó. Então, eu peguei aqui o retângulo que eu fiz, né? Vou deixar ele aqui bem, a gente aqui, né? Esse banner. E dentro desse retângulo eu vou ter um fundo, uma imagem, né? Então, vamos pegar a nossa imagem. Eu venho aqui na minha pasta. Então, aqui dentro de imagens eu tenho aqui essa imagem aqui. Eu vou arrastar, tá? Você simplesmente arrasta para dentro, ó. Ele até faz esse... Parece só a palavra copiar, né? Então, se soltar ele vai entrar aqui dentro. Olha aí. Beleza? Mas ele está com uma borda, né? Então, aqui ó. Você clica aqui, ó. Tira a seleção da borda. Então, fica sem borda, tá? Vamos tirar as duas para perto. Tá? Muito bem. Vou segurar o que vem aqui. Beleza. Então, temos aqui já o nosso background, né? Aqui dentro, vamos colocar um título aqui, né? Um subtítulo no caso. Podemos até pegar esse texto aqui. Podemos copiar e colar, simplesmente. Tá? Arrasta para cá. Colocar. Aqui vai um outro texto que eu vou pegar aqui, ó. Deixar separado. Porque somos os melhores. Esse aqui. Ctrl V. Aqui. Eu vou deixar os melhores com uma cor, né? Então, eu vou colocar aqui. Vou colocar o preenchimento. E eu vou colocar esse laranja que a gente já deixou salvo aqui, né? Toda a cor que a gente pega aqui, a gente pode dar o mais aqui, ele entra aqui e você já começa a ter uma paleta de cores, né? Tá bom? Vou deixar assim. Aqui somos os melhores. Eu só vou diminuir um pouquinho, tá? Não vou deixar com 60, mas vou deixar com 50. Tá bom? E vamos fechar aqui. E aí a gente deixa esse texto. Opa! Foi muito zoom aqui, né? Lembrando que você dá o Ctrl Barra, né? Espaço. E você marca, né? Seleciona a área que você quer ampliar. Vou fechar aqui um pouquinho. Então, veja que nós estamos deixando aqui esse título, né? Subtitulo. Praticamente aqui em quatro colunas, né? Vou fechar aqui um pouquinho. Beleza. Próximo passo. Nós temos ali... Aqui vai três ícones, né? Com uma descriçãozinha. Uma imagem complementa. Deixa eu já trazer essa imagem pra cá. Vamos dando mais lida aí no nosso painel. Tem essa imagem aqui. Vou colocar ali. Agora eu vou fazer o seguinte. Ó. Eu não posso jogar essa imagem que eu estou arrastando, né? Vamos lá da minha pasta. Estou arrastando aqui pra dentro do painel. Não posso fazer isso senão vai substituir o background que eu coloquei. Eu tenho que jogar fora. Vou jogar aqui, ó. Tá vendo? Ó. Ele acende, né? Significa que se largar aqui ele vai entrar como background. Mas eu vou deixar fora. Ó. Beleza. Tá aqui. É aqui que eu quero. Eu vou deixar essa imagem mais ou menos aqui assim. Vou sair daqui pra fora, né? Como se tivesse na... Triângulo, né? Do... Que a gente usa no carro, né? Pra sinalizar. Quebrado, né? Então vamos deixar aqui mais ou menos. Acho que esse tamanho tá bom. Ó. O bom do programa é que você, né? Consegue ver de longe, né? Toda... A área, né? Que você tá trabalhando. E aí você consegue ter uma visão melhor. Consegue ter uma percepção melhor de como tá ficando. Ou vai ficar. Ou como podemos melhorar, né? O nosso reality. Tá? E... Vamos lá. Então temos agora aqui três ícones. Uma breve descrição. Como é que eu posso fazer isso? Um pouco mais. Beleza. Vamos pegar aqui um ícone. Que eu vou usar ali. Que é esse aqui. Arrasto pra cá. Jogo fora, né? Se não... Opa. Ah, peraí. Tem que jogar pra cá. Ele não entrou ali. Tem que arrastar. E vou... Enquanto eu vou tirar essas colunas, tá? Ctrl, Shift, vírgula, né? É um atalho que você consegue ativar e desativar a grid, né? Então temos aqui um ícone. Agora precisamos de uma descrição. Descrição. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Pronto. Um. Texto aqui de marcação. Você pode pegar o Y, né? Peguei um diferente aqui. As palavras em inglês. Que eu não sei nem o que está dizendo. Mas vamos lá. Vamos usar só pra marcação de texto. Vou aqui na minha ferramenta texto. Tá? Posso clicar aqui dentro. Do um Ctrl V. Só que ele entrou, né? O texto aí que a gente está usando, né? Então o que eu faço? Seleciono, né? Vou pensando onde? Vou deixar com o peso mais leve. Vou deixar com light, tá? O tamanho vou deixar com 16. 16 aí. Vou colocar 18. Muito bem. Ok. E vamos pintar de branco. Selecionando. Vou ter aqui a cor. Deixar de branca. Deixa eu já deixar essa cor aqui. Branca, né? Beleza. Ok. Agora o que a gente vai fazer, né? É... Lembra? Vamos poder fechar aqui o texto, né? Aliás, acho que ele já está... Mas se ele não tiver, tem que ativar aqui, ó. O tamanho fixo, né? Agora sim, ó. Aí você fecha aqui a área de texto. E abre aqui, ó. Apareceu o texto, né? Mais um pouquinho. Aqui está bom. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Alinhado. Alinhado direitinho, ó. É... Vou colocar um... Um título... Um título desse box aqui, né? Beleza. Posso dar um... 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 Tô criando aqui mais um texto. Um... 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 Um títulozinho aqui. Vamos colocar qualquer coisa. Qualidade. A gente tinha colocado um texto que eu fiz. Não até esqueci aqui. Vamos deixar essa qualidade. A gente coloca aqui... Texto... No preenchimento. Vamos colocar aqui... Laranja. Tá? Aqui na letra, ó. Vamos pensando... Continua. Vamos deixar aqui... Agora em Gold. Ó. E vamos aumentar um pouquinho o tamanho. Pra... 21. Ótimo. A gente fecha aqui um pouquinho. Tá? E vamos restar pra cá, ó. Mais ou menos aqui, assim. Beleza? Vamos agrupar. Seleciona os três, tá? E vamos usar um .g que ele agrupa. Tá bom? Vamos ver como é que ele tá nas colunas. Não é? No grid. Vamos ativar o grid. E olha só. Ficou muito grande. Vamos fazer o seguinte. Vamos desagrupar. Pronto. X, X, X. Desagrupa, né? Esse texto aqui... A gente pode... diminuir um pouquinho. Deixar um pouquinho. Vamos deixar ele... Um pouquinho. Vamos deixar ele... Um pouquinho. Vamos deixar ele... Um pouquinho. Tá? E vamos fechar um pouquinho. Esse aqui... A gente diminuiu também um pouquinho. Vamos fechar um pouquinho. Tá? O logotipo... O logotipo... O ícone, né? Vamos diminuir um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Tá vendo só, pessoal? 13 e 13. De uma entrelinha a outra, né? Vocês estão vendo? Então, esse aqui é muito legal, né? É muito inteligente aqui, né? O logotipo X, ó. Então, você já tem espaçamento. Apesar que aqui, né? A letra tá contando um espaço aqui. Nessa área, a gente pode fechar um pouquinho. Ó. Agora sim. Tá vendo? Mesmo espaçamento de... Entre esses textos aqui, o ícone, né? E vamos agora agrupar, tá? Vamos agrupar. Vamos dar um Ctrl G. Ele tá agrupado. E agora, lembra? A gente vai fazer aquela repetição de grid, né? Que eu preciso de mais dois blocos aqui, né? Desse mesmo aqui. Então, o que eu faço? Tá tudo selecionado. Eu clico aqui, ó. Repetição de grade. Grid, né? Aí ele aparece assim. Você colocando aqui, né? Clicando nessa alça aqui. Em verde, ó. Você puxa, ó. E ela vai repetindo. Quantos que eu quero? Só três, né? Aqui. Tá bom. Se eu quisesse mais algum pra baixo, eu vou só fazer isso. Tá vendo? Eu só quero esse esteiro aqui de cima. Então, até aqui, tá bom. Agora, vamos posicionar aqui, né? Vou deixar eles mais ou menos aqui. Tá? Olha o espaçamento aqui, ó. Eu posso clicar aqui, ó. Tá vendo? Fica melhor aqui, né? Fica melhor aqui, né? Vamos deixar assim, ó. Nesse espaço aqui, ele pega todas essas colunas aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu vou acertando o espaçamento. Tá vendo? Acho que esse aqui tá bom, né? Não. Ele fica aqui um pouquinho fora, né? A gente pode colocar a parte da grid, né? Mas... Podemos trazer mais pra cá, mais pra cá. Nós vamos deixar ele aqui. Vamos deixar ele alinhado aqui, tá? Vamos descer um pouquinho mais, porque aqui vai um texto ainda, né? Vamos desagrupar. Aliás, se desagrupar, a primeira aqui é desagrupar grade. Agora ele tá desagrupado. Aí a gente pode já editar, né? Vamos colocar outra coisa aqui, né? Vamos colocar... Qualidade... É... É... Pontualidade... 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 E aqui... Vou colocar... A segurança. É um texto qualquer, tá? Não vou me preocupar com... Com cópia agora não. Beleza? Aqui eu preciso... Ah tá! Ele tá agrupado aqui. Isso aqui também precisa desagrupar. É... Vou ter que mexer aqui. Vou aumentar aqui esse espaço. Apareceu o texto. Beleza? Ah... Como é que a gente troca as imagens agora, né? Então... Vamos fazer aquilo que a gente já demonstrou. Vou pegar aqui as imagens e é só colocar em cima, ó. Primeiro esse aqui, ó. Arrasta... E a gente coloca bem em cima, né? Da imagem. Peraí... E entra... Substitui, né? Legal, né? Agora esse aqui... Mais uma imagem... Que é essa daqui. É... 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 Em cima. E substituir. Ah tá bom com segurança, né? Mas beleza. Deixar assim mesmo. Agora eu vou pegar um texto aqui. De um ponto C contra dois mesmo. Tá? Joga aqui, ó. E vai esse texto aqui. Ele vai até aqui, mais ou menos, né? Eu posso repetir ele aqui. Só... Para efeito de marcação de texto. Tá bom, gente? Esse tamanho mesmo. Olha aí. Tá vendo? Vamos tirar a nossa grid. Colocar a minha visão. E aí está. Né? Tá saindo, né? A gente pode... A gente pode... Aproximar um pouquinho mais, né? Vamos selecionar um pouquinho mais, né? Vamos selecionar aqui. Esses dois. Puxar mais um pouquinho para cá. Essa imagem. Podemos até aumentar aqui mais. Deixa eu colocar aqui a grid. Ó. Deixar a imagem bem aqui assim. Vamos selecionar essa área aqui. Olha. Nesse caso aqui, pessoal. Pode até fazer assim, ó. Vamos deixar alinhado aqui, ó. Esse espaço aqui. Até que tá bom. Olha. Fica em duas colombas. Olha. Beleza? Vamos salvar, né? Lembrando que ele sempre está salvando automaticamente. Mas... Podemos estar garantindo aqui também, né? Vai que antes é salvar cada vez, né? Beleza. Então é isso, pessoal. Essa segunda parte aqui do nosso layout. Nós finalizamos. E... E... Depois a gente continua. Beleza? Até mais. Daqui a pouco a gente volta. Tá? TÉ? 面